Está chegando a época do ano que muita gente gosta, né? O Natal, uma das decorações que recebem o lugar de destaque é a árvore, né? Nossa equipe foi aprender a fazer um enfeite personalizado que não vai mexer muito no bolso não, né? E ainda ajuda a economizar na hora de enfeitar a casa para a data especial. Tá aqui a dica, balança! Elas são um dos maiores símbolos do Natal e um dos artigos que cada um pode montar do jeito que quiser. Cabe um mundo de tamanhos, estilos, formatos, cores. Vale tudo, principalmente ousar na criatividade. Nessa loja de artigos para artesanato, o proprietário explica que a demanda pelos produtos para a decoração natalina que podem ser personalizados aumentou nesse período. São artigos que variam entre 50 centavos, como essas bolinhas de isopor, a 60 reais numa árvore com frases. Opções variadas de materiais e de preços para quem gosta de algo exclusivo. Aqui a gente tem muitas opções, desde produtos mais baratos, mais em conta, como algumas coisas mais sofisticadas. E aí elas têm opção, democraticamente, de escolher e de desenvolver, criar, né? Tem muita opção para criar o pessoal dela, o gosto dela, né? A pessoa pode criar uma árvore, colocar as fotos das pessoas, né? Tem essas opções. E conversando com a gente, a gente vai dando as opções, vai dando de acordo com o que ela quer, né? Se não dá para comprar algo novo, dá para aproveitar, reutilizar ou criar muita coisa com o que se tem em casa ou gastando pouco. E nesse período de Natal, todo mundo quer ter em casa uma árvore bonita igual a essa. Olha aqui que coisa mais linda a árvore aqui. A gente está com a Clarissa, ela que é artesã. E olha só, aqui, essa árvore na casa dela, ela fez com várias técnicas aqui, com vários materiais que ela mesma criou. Olha aqui, ó. Aqui a gente vê os anjinhos, tem alguns aqui que tem até vidrilho e lantejoula, né, Clarissa? Tem também aqui vários materiais e a gente vai ensinar você agora de casa como você pode fazer também uma árvore para ficar tão bonita quanto a da Clarissa. Vamos lá? Com uma folha, eu vou fazer um anjinho. Então, eu faço isso, ó. Em cada metade, eu vou fazer uma sanfoninha. Vou dobrar para frente e vou dobrar para trás. Faço isso nessa, faço isso nessa. Aí, eu vou ter duas sanfoninhas. Dobro a parte de cima, vou passar uma colinha aqui. Vou pegar um pedacinho de barbante, que eu já tenho separado aqui. Aqui eu estou utilizando uma continha dessa de madeira, mas pode ser utilizar também bolinha de isopor. O importante é dar esse nozinho aqui para a bolinha não escapulir depois. Então, eu passo. A cola aqui no meio já vai me ajudar a pregar o barbante. Pode colocar pequenos, umas continhas, lacinho, o que você quiser. E aí, a gente tem um anjinho de papel. Que legal! Feita, refeita ou mesmo nova, gastando muito ou gastando pouco, não importa. O importante é que em cada árvore seja pendurado os bons sentimentos e a certeza de renovação. Facinho de fazer. É importante economizar e deixar tudo bem ornamentado.